Hoje eu vou falar sobre o rework no dergo e vou dar a minha opinião Mas não se esqueça de usar o código SKIN na loja E bom, já vou direto ao ponto, na minha opinião o dergo está quebrado depois desse rework Porque ele consegue pegar várias supers seguidas, é supers infinitas Então ele consegue já usar as duas supers, ele já chega no oponente, já consegue eliminar E já consegue usar outras duas supers novamente E ele tem um poder estrela que ele, né, quando ele tá rolando Ele tem um escudo que protege bastante ele E meus amigos, em mapa aberto o Daryl faz estrago Eu tava testando aqui no modo roubo, né, na primeira partida aqui eu queria ver como ele tava E eu tava muito ferrujato com ele, fazia muito tempo que eu não jogava com esse Brawler Mas eu recomendo bastante vocês jogarem com ele nessa temporada Porque ele tá quebrado realmente, ele tá muito forte Parece um Ryoku muito besta assim, dado a super pra ele Mas meus amigos, na prática, mano, no moto roubo, no moto também futebral Ele tá muito roubado, vocês não tem noção É uma Melody 2.0, ele só pega a bola, usa a super e já faz o gol E vocês vão ver em uma partida aqui que eu joguei no moto futebral Então eu testei em três modos de jogo diferentes pra mostrar aqui pra vocês Aí vocês tão vendo, porque ele tá muito roubado por causa disso Vocês viram, ó, eu usei duas supers e já já, a partida já acabou E bom, tem como montar várias estratégias com ele agora Tem como você praticar e treinar com ele Porque é um pouco difícil você se acostumar a usar as duas supers dele Então você meio que tá muito acostumado a usar só uma super Então em muitos momentos você só vai usar uma super, não vai usar duas Mas tem que usar as duas pra fazer esse bot aí, ó Quase eu acertei, então meio que você tem que mirar na parede Pra pegar o oponente de jeito, pra ele nem, tipo, atirar Então tem como fazer essas jogadas, tem como você bater na parede Ficar se recocheteando assim e nem deixar o oponente bater É uma ótima estratégia pra ele E você agora tem uma certa facilidade da bot Ou pegar o time de surpresa E vocês tão vendo aí que eu tô muito verrujado Mas aí eu usei duas supers, custo que eliminar o Frank Mas o Eugênio com o poder estrela dele lá me pegou com a mãozinha Então, né? Fazer o quê? E tá de boa Então, por enquanto, a partida tava meio que equilibrada Tinha um... Eugênio também tinha um atalho, então tava muito perigoso Aí, ó, já puxou ali, ó Isso foi muito bom, porque, ó, eu usei a super pra dar uma rolada pra trás Pra me proteger E ainda eu tinha uma super extra Então, é muito bom E eu realmente adorei esse rework Que a super cê tá gritando em cheio nos rework Eu tô adorando bastante, mano E o Daryl virou um Brawler super divertido de jogar Eu gostei bastante E eu não quero que a super cê dá um nerf nele ou algo assim, mano Eu quero que realmente ele fique assim, mano Normal mesmo e de boas Aí, ó, cês viram? Mano, eu consegui escapar a Rapidex E parecia muito a super dele antigamente Que era aquela super enorme, comprida, assim, mano Que você atravessava o mapa inteiro E eu consegui fugir de boss Usando duas supers dele E eu deixei o melhor pro final Porque vocês vão ver a partida mais sofrida da minha vida Vocês não têm noção Quando eu suei nessa partida Eu também não acreditei no resultado Mas vocês vão entender agora Quando a partida terminar E, bom, eu comecei a jogar com o Daryl nessa partida aí Então eu tava destando ele Então eu tava muito ferrujado com ele Eu não sabia fazer muita coisa com ele E a gente parecia que tava muito na desvantagem Porque tinha uma Anitta Tinha um Rico ali, mano Esse Rico encheu bastante o saco E minha equipe não tava fazendo nada na partida A gente tava tomando sufoco o tempo inteiro Porque a baleia ali tava enchendo o saco E o Poco não conseguia lidar muito bem com o urso da Anitta Então tava complicado Aí nesse momento eu decidi recuar Aí eu tentei fazer aquela jogada de pegar a super Pegar a bola e eu quase consegui Mas a Colete tava me interrompendo Tava me travando toda hora E a gente tava com poder de estrela Eu não tava conseguindo fazer muita coisa não Sinceramente eu não tava fazendo nada na partida Minha equipe também tava sofrendo muito Aí, ó E eu tava muito... Mano, eu tava muito irritado Eu tava realmente estressado nessa partida pra caramba Eu... Pô, mano Eu tava muito nervoso Porque... Cara, eu não tava fazendo nada E também porque tinha um Rico, mano E o Rico tava enchendo a porcaria do meu saco, mano Eu odeio jogar contra Rico É o Braulic que eu mais odeio no jogo Desde a versão beta Eu odeio o Rico do fundo do meu coração Mas aí, ó E tava complicada E tava rindo agora, mano E eu fiz a jogatinha Eu tentei fazer o possível E... Nossa, mano E eu fiz o gol na pura cagada Eu não acreditei nesse gol Eu nem sei o que aconteceu Eu nem sei como a Colette soltou aquela bola Eu não sei porque ela tocou pra mim Mas aí, ó Eu... Errei A Super Infelizmente a Colette tava com o poder de estrela de empurrar Se ela não tivesse Ia ser mais fácil a partida, mas... Pô, tava muito chato jogar contra E mais uma vez Minha equipe tava tomando um sufoco absurdo Novamente, aí, ó A baleia, mano Essa baleia tava enchendo o saco do Poca, aí, ó Mano, toda hora A gente eliminava essa baleia E mais uma vez A Nita tava com outra Super na mão Tava odiando Aí, nesse momento, eu também Pô, mano, o Poca salvou Quase levei aquele Rico Mas aí, a partida agora tá encerrada, mano Tá empatada Agora o Rico vai perder muita vantagem de jogo A gente vai conseguir mais... É Dá um pouco mais de vantagem Agora o Poca vai pegar mais vantagem Eu consegui defender Eu defendi perfeitamente Quase eliminei a Nita Mas tava quase, 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 quase Aí, ó Tinha uma Bibi A Bibi é muito boa nesse mapa Mas, pô, contra a Rico e a Nita É complicado Mas agora, ó Vocês vão ver a melhor jogada do mundo Ó, o que vocês estão vendo aí, ó Vocês estão achando que eu vou perder Meus amigos Olha isso Olha o sufoco que a gente tá tomando A partida inteira Desde os primeiros minutos Até os finais Olha isso, ó Olha isso, olha Mano A Colette vacilou Bacaramba Ela vacilou Eu só fiz a jogadinha E o gol Maravilhoso Vocês não tem noção Eu gritei Eu realmente gritei Eu comemorei pra caramba, mano Eu comemorei muito Porque eu tava jogando Num ranqueado também Nossa Eu tava muito feliz Porque foi uma partida que Nossa Eu nem sei como eu ganhei E foi maravilhosa, mano Fazia tempo que eu não sentia Essa emoção Mas eu queria trazer pra vocês Aqui um pouco sobre o Rio Que eu também queria saber A opinião de vocês Então eu fiz esse vídeo Mas pra saber realmente A opinião de vocês Tudo Eu não queria trazer Nada assim da comunidade Do Brawl Então, né Eu queria Tô cansado de falar Sobre skins Então eu queria falar Alguma coisa sobre o jogo Realmente sobre algum Brawler Então é isso Então Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal É isso Falou Fui Eu amo vocês Bebe bastante água Até a próxima E tchau Let's go E tchau